O que é o câncer em si? Eu não consigo nem falar essa palavra direito, tão medo que eu tenho, já perdi familiares, já perdi amigos, eu tenho um amigo que batalha há anos com câncer, né? O que é o câncer? Por que essa doença é a pior doença que a gente tem? O que é o câncer? Olha, você imagina, o organismo, as células do organismo têm uma característica fundamental. Por que que o teu nariz é regular, extração harmoniosa? Porque já no desenvolvimento embrionário, quando uma célula toca na outra, uma célula normal toca na outra, ela para de crescer. Senão você ia empilhando. Por isso essa simetria. É, exatamente. Então, essa é uma característica da célula. Elas vêm, se você pegar, faz de conta que isso aqui é uma placa, eu ponho células aqui, elas vão formando uma camada e a hora que uma encosta na outra, para de se multiplicar. E no fim você tem uma camadinha de células bem homogênea. Célula maligna perde essa capacidade. Ela quando bate na outra, ela não para. Ela empilha. Então, se eu pego uma placa aqui e coloco células malignas, elas vão crescendo em todos os sentidos. Para cima, para baixo, para os lados. Então, o que acontece no câncer? Você tem uma alteração no DNA, no núcleo da célula, que essa célula escapa do controle. Ela se altera e aí ela começa a se multiplicar. Só que elas são células suas. Por isso que fica difícil tratar. Elas são suas. E elas, como não têm esse contato, elas escapam do tumor inicial e vão se alojar em outras partes do corpo. E por que essas células fazem tão mal? Porque elas começam a crescer no lugar errado. Por exemplo, se eu pego uma célula, sei lá, do seu pulmão, faço uma biópsia, tiro um fragmentozinho e coloco embaixo da sua pele, você rejeita ela. Porque ela não está no lugar errado. No câncer, não. No câncer, você tem um tumor de pele, as células escapam e vão, param no pulmão e se multiplicam. Outra vai para o fígado e se multiplica no fígado e acaba desorganizando o sistema. Porque você começa a ter célula da pele crescendo no fígado, ou no pulmão, ou no cérebro, e nos mais variados órgãos. E isso também vem de, por exemplo, se os seus pais, os seus avós, os seus tios tiveram câncer, isso também vem no DNA da família, vamos dizer assim? Às vezes sim e às vezes não. Acho que na minoria dos casos, sim. Ah, na minoria? Na minoria. Na maioria dos casos, ele acontece... Olha, as células do corpo estão se multiplicando o tempo inteiro. De repente, acontece de surgir um erro na multiplicação e ela cria um tumor. Isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer idade, né? Cara, foi o que eu estava falando antes. Eu tinha um tio que o cara viveu a vida, sabe? O cara feliz, para cima, descobriu que tinha câncer, passou um ano, morreu assim e a família, eu fiquei sem entender que era o meu tio preferido, vamos dizer assim. E é uma doença que é muito foda, sabe? Você vê aquela pessoa que você viu a vida dela inteira assim, debilitada e tal. E por que que é tão... a cura? Existe a cura do câncer? Claro, claro. Do jeito que nós estamos falando, parece que é uma tragédia. Ao contrário, a grande maioria dos casos, a gente cura hoje. Eu peguei a época que era uma sentença mesmo, né? Descobriu que estava... É, você imagina, quando cheguei no hospital do câncer, câncer infantil, leucemia de criança, curava 20%. 80% morriam. Hoje, ao contrário, cura 80%, 90%. Então, mudou muito. E quais são as precauções, desde que você é uma criança, adolescente, para a gente se precaver, tanto com exames ou medidas mesmo que a gente pode, sabe, ir evitando de se formar um câncer? Olha, tem... Pior de tudo é o cigarro. Cigarro é a tragédia. O cara que fuma, corre risco e esse risco vai aumentando com a idade. À medida que vai passando o tempo, vai aumentando e de câncer nós estamos falando, fora as outras doenças. Então, cigarro é o inaceitável. Eu estou falando isso, parece um moralista nas horas vagas, né? Eu fumei durante quase 20 anos. Comecei a fumar com 17 anos. Mas aí você fala com propriedade também, né? E por que parou? Bom, parei porque eu criei vergonha na cara, era oncologista. Eu lembro de um doente no hospital do câncer, que eu falei pra ele, o senhor tem que parar de fumar, o senhor não pode fumar. E com maço aqui no bolso. E quando eu vi, ele estava olhando pro maço. E assim, salivando. Não, vamos parar, mas vamos fumar um que depois a gente fala. Último, doutor. É foda. O cigarro, então, é o... O pior inimigo. É o pior. É o pior de tudo.